Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Se Joga Pra Vida. Pra quem não me conhece, meu nome é Najalou e eu vou deixar aqui pra vocês hoje um vídeo sobre quando se separou do narcisista e não resolveu a situação. Ficou no acordo verbal a pensão? Ficou no acordo verbal como eu vou contribuir? Qual será a dinâmica que isso pode acarretar na tua vida nessa situação? Qual o perigo disso, ok? Então, tá aqui pela primeira vez, eu espero que esse vídeo contribua com você, se tiver no seu momento. Aproveita já, deixa aquela curtida básica que é a forma que vocês têm gratuitamente de, ó, meter o dedão lá no like e ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque nós sabemos que tem muita gente passando por isso e por isso que eu venho com os vídeos aqui. Uma vida que eu alcanço, eu já fico feliz, uma vida que eu ajude a se elucidar e evoluir, pra mim já é um grande feito aqui. Mas, se tiver mais gente aqui, aquela curtidinha básica e deixe o seu comentário, se é a sua situação e como você resolveu pra que ajude outras pessoas também, ok? E quem já faz parte, mais uma vez, também espero que esse conteúdo ajude você, se tiver nessa posição horrorosa que é fazer acordo verbal com o narcisista. Então, eu não vou enrolar, vamos lá. Que é um erro muito comum, gente, que vítimas passam com narcisistas e é, que é o quê? Fazer concessões ao narcisista. Tanto ao homem narcisista quanto à mulher narcisista. O que são essas concessões? É aceitar fazer um acordo verbal quando se separa, principalmente quando se tem filhos, e não resolver na justiça. Narcisistas gostam muito de proletar, prorrogar situações pra que você não defina, porque ele sabe que em algumas condições ele vai perder, que ele vai ter que fazer o papel dele corretamente, que muitos narcisistas têm medo da justiça. Outra coisa ao qual ele prefere fazer o acordo verbal é o quê? É manter você ali presa pra que ele continue ou ela continue te manipulando, continue te extorquindo, continue te infernizando a vida, porque por uma criança você vai acabar aceitando certas coisas pra que as crianças não sintam certas coisas. E a melhor forma de você fazer com que essa criança sinta o mínimo de impacto possível é realmente buscar os direitos legais, tá? Às vezes nos direitos legais, vai gente, infelizmente, né, se for pela lei, aí eu não sei como é que tá hoje, mas dependendo do valor que a pessoa ganha, né, se tiver um olerite, se trabalhar por conta, vai ter que juntar provas de que essa pessoa possa pagar o necessário suficiente pra essa criança, porque se for pela lei eu sei que às vezes o valor é menor. Mas, infelizmente, nós temos que passar às vezes por certas coisas na vida pra que a gente se liberte. Porque senão, gente, vocês vão viver numa prisão eterna, não existe nada que você combine com o narcisista que ele vai cumprir corretamente. Se caso ele cumprir, ele vai cumprir mandando mais em você, se impondo mais, deixando você ainda numa posição onde você não tem direito de opinar, onde tudo que você for fazer vai ter que pedir permissão. e assim a sua vida vira um eterno tormento. Não acaba aquele tormento. Você acaba cada vez mais dizendo sim pra uma pessoa que não tá nem aí. Então, vamos lá. Quem saiu e tá com esse... No início, quando se sai, às vezes nós temos que aguentar engolir mais uns sapinhos pra poder ver ali a melhor forma de poder resolver isso. Então, às vezes engole algum sapinho pra que tenha ali uma contribuição. Só que nesse meio tempo caladinho, já vai buscar, gente, um advogado que entenda sobre isso e que já faça ali toda a montagem da situação e você, nesse meio tempo, vai se preparando pra dar a entrada nesse processo que é necessário. É muito importante. Por mais dolorido que seja, por mais perca financeira, às vezes, que você tenha. Que se você tiver tudo em mãos, documentos, provas referente a valores, você tiver provas de contas bancárias, com quem ele se afiliou, nome dessas pessoas, tudo que você puder ter, que pode ser uma prova pra você, você vai ter que juntar. Se tiver dentro do relacionamento, melhor ainda. Já vai ali caladinho, já vai montando esse plano de ação. Quem saiu, porque eu já vi muito, gente, já peguei muitos casos, eu pego bastante pessoas em atendimento que fez essa concessão, que fez acordo verbal com o narcisista. Eu mesma, no meu segundo relacionamento, o narcisista não quis ir no advogado. Ele bateu o pé, eu não tinha vínculo com crianças com ele, mas construiu uma vida comigo. E ele ficou no acordo verbal, né? Que eu sabia que ele não ia cumprir. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas quando nós estamos preparados pra tudo de ruim, as coisas boas, quando elas acontecem, nós dizemos, opa, glória a Deus, mas eu tava preparada pro ruim. Por isso eu tô aqui hoje. Agora, e vocês? Em que pé está? Então, o que é importante saber? Quando você faz um acordo verbal, principalmente com a mulher narcisista, que ficam muitas vezes com a guarda das crianças, o que elas fazem? Tá, ela sabe quanto você ganha, porque a mulher narcisista e o homem controla tudo da tua vida. Não adianta dizer que não, porque controla. Mesmo que você seja o provedor ou provedora, eles controlam, eles querem saber tudo, mas eles não deixam você ter acesso ao que eles têm. Ok, tá. Mas se você tá ali e consegue, puxe tudo. Então, o que normalmente eles fazem? Um acordo verbal que o quê? Ah, você ganha um salário X e de repente você tem um vale alimentação, que é um valor bacana, mas o seu salário mesmo, que está no lerite, ou os seus ganhos em espécie, vai ser menor do que esse... Como é que fala, gente? Esse vale alimentação, esse vale refeição? Porque tem empresas que fazem o quê? Darem prêmios pro funcionário. E o salário é a base ali, né, da carteira da pessoa, da profissão. Então, qual que é a vantagem? Opa, o vale alimentação, o vale refeição. E claro que eles vão dar um jeito de, sei lá o quê, fazer com isso pra fazer isso virar dinheiro, que eles não vão gastar tudo em mercado. Mas é bom pra ela, é bom pra ele fazer isso com você. Aí, você acha o quê? Opa, ah, tem uma vantagem, tô com o vale alimentação, tô com o vale refeição, é mais do que se for na justiça, a pensão vai ser X, vai ser pouquinho. E o que acontece? A mulher narcisista, ela tendo isso, ela vai fazer por onde fazer acordo verbal com você também, porque pra ela é vantagem. E às vezes, você, pra evitar, não vai na justiça e não define essa pensão. Porque você, por amor, acaba falando, não, mas é pro meu filho, é pra minha filha, então eu vou dar porque ela tá me enchendo o saco, vai ser melhor pra mim. E não é, gente, não é, não é. Vai lá, põe no papel, procura um advogado, já resolva isso, tá? Você quer fazer uma contribuição maior com teu filho, com a tua filha? Quando for te visitar, porque aí também vai determinar visitas. E a mulher narcisista faz muito, que eu fiz um vídeo anterior aqui falando sobre, gente, a mulher narcisista faz muito por onde tirar a visita dos filhos, proibir até a visita dos filhos, principalmente dependendo de uma certa idade, ela quer ter o controle de tudo. E isso é a forma que a mulher narcisista encontra pra que esse homem não continue tua vida, pra que esse homem não fique ali na mão dela. Só que é um direito seu, é menor, é um direito seu, é maior, essa pessoa, esse jovem, já tem o direito de ir e vir, então ele pode ir só a gente visitar. Mas enquanto é menor, precisa, sim, infelizmente, da mãe, né, poder... Só que ela não tem o direito de proibir, tá? Às vezes tem gente que separa e não vai na justiça porque mudou e não quer dar o endereço pra esse infeliz, pra essa infeliz. Tá, gente? Você não vai dar pra pessoa, mas você vai ter que dar na justiça. Você tem que ter um endereço fixo, porque afinal de contas você vai ter que ter a visita dessa criança, ela vai ter que ter um endereço pra ela ir. Então tem vezes, tem situações que não dá pra você fazer concessões, aceitando certas coisas pra não dar o seu endereço. É muito comum isso acontecer, gente. Claro, por medo, mas se é uma situação grave, junte provas, como eu falei aqui no vídeo anterior. Ah, vai na minha porta fazer escândalo. Vai fazer escândalo? Bom, primeiro faça uma coisa pra não entrar. Outra coisa, fez escândalo? Filma, junta provas, tá mandando mensagem mal criada, printa as telas, monta uma pastinha aí pra vocês. E qualquer coisa, gente, tanto o homem quanto a mulher, tem o direito de buscar a justiça quanto a essa perturbação. Eles não têm esse direito, tá? Principalmente narcisistas ocultos. E se é nessa situação do financeiro, nossa, eles morrem de medo que você vá pra justiça. Porque eles sabem que vão ter menos, tá? E você fazer o quê? Na sua casa, aí sim, você contribui com essa criança de uma outra forma. Mesmo se estiver morando com a mãe, você pode pagar o quê? Paga um curso pra essa criança, uma academia, algo que vai elevar a mente dele pra ele ter outras coisas. São ideias. Adapte a sua situação. Eu não tô falando que você tem que fazer isso, mas adapte, gente. Aqui a gente vem pra ajudar pra que vocês comecem a esclarecer a mente, tá? Também tô falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vocês têm que ver na situação de vocês. Só que ficar na mão de pessoas narcisistas, o homem narcisista quando vai embora faz isso também, pra manter a mulher ali, pra que ela fique pedindo e continuar se humilhando. Aí ele vai buscar a hora que quer. Ou não pega nos dias e fala que vai buscar e te deixa ali presa. Tem vídeos aqui também. Separei do narcisista com filhos menores. Tem vídeo... Tem também o vídeo onde eu falo, não... Narcisista do acordo verbal, gente. Tentem aqui fazer de uma forma que não faça acordo verbal com o narcisista. Você só vai sair perdendo. Então, ah tá, sumiu, Nájula. Eu tive meu filho, ele sumiu. Eu não tenho contato nenhum, bloqueou. Não quer saber da criança, tá? Você não precisa ter contato com o pai ou a mãe dessa criança pra que você entre na justiça, porque ele que tá se negando a ver, não é? Então, você entra na justiça pedindo os direitos na parte da pensão e você ainda pode entrar como abandono na parte afetiva da criança. Por isso que eu falo, procure um advogado. Tá? E se você entrar com isso com um bom advogado, você ainda vai ter indenização sobre isso. Porque tá se negando a participar, tá se negando a acolher essa criança, tá se negando a fazer o papel. Ok? Isso é a lei. Então, se vocês correrem atrás, vocês vão ver que vai ter um desgaste, só que vai ser muito melhor, gente. Vocês têm que ver lá na frente. É pra vocês, é a libertação de vocês. O narcisista, o que ele puder fazer pra manter as pessoas presas e manipular a tudo e todos, porque enquanto ele tá te infernizando, ele tá vivendo a vida dele, ele tá correndo atrás, ele tá escondendo mais fatos de vocês. E também, ele não tem controle sobre você mais. Só que você que vai ter que se posicionar nisso e buscar o que é importante pra vocês. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se tiver uma necessidade de uma orientação melhor, aqui na descrição tem o meu contato, o e-mail se joga pra vida, tem o Instagram pra uma consulta particular, que aí sim eu posso te orientar e te ajudar melhor nessa transição, nessa situação que é desgastante mesmo. E infelizmente também você vai ter que enfrentar mais um pouquinho. E não fuja disso, gente. É dolorido? Só que se você faz da forma melhor pra você, da forma correta, eu quero dizer, se você se posiciona certo, você vai ver que lá na frente, a tua paz, o entre sai da tua casa, a tua liberdade, melhor, não tem preço. E é isso que vocês precisam. Tá bom? Então, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.